Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do Calícia Decora! E hoje nós vamos falar só sobre sala de estar e jantar. Vem comigo que eu tenho dois ambientes maravilhosos para te mostrar. Olá, eu sou a Calícia Bosse e seja bem-vindo ao canal da Bosse Bento e ao Calícia Decora, que é aquele quadro maravilhoso que eu pego o ambiente da sua casa e decoro aqui ao vivo. Ao vivo não, não é porque tá gravando, mas pra todo mundo ver em vídeo. E hoje nós vamos conhecer duas salas de estar barra jantar. A sala do Matheus e da Fran. Vamos conhecer então como está hoje a sala do Matheus pra vocês entenderem como que funciona o espaço. Bom, agora que vocês já conheceram a sala do Matheus em vídeo, vamos entender como funciona a planta da sala dele. Essa é a planta crua, tá? Sem o layout ainda. Por que eu quero mostrar essa planta sem nada pra vocês primeiro? Porque eu quero que vocês entendam o espaço. Primeira coisa importante, temos três portas nesse ambiente. Uma, duas, três. E duas janelas. Essa e essa. Essas aberturas todas são muito importantes, porque principalmente as portas interferem na circulação dessa sala. Então, onde a gente tem porta, a gente precisa ter circulação, tá certo? Fora esses elementos, a gente ainda tem uma escada, que é essa daqui. Hoje, como que o Matheus tá subindo a escada da casa dele? Ele vem por aqui e faz um U pra subir. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa escada, como ela está aqui nessa planta original, porque eu modifiquei a escada da sua casa, Matheus. Sério, desculpa. Mas foi necessário, você vai entender o porquê. Vamos passar pra planta de layout agora, com os móveis, com todas as modificações que eu tô sugerindo pra vocês entenderem o que eu fiz. Olha só, a sala do Matheus não é muito grande. E nela precisava funcionar uma sala de estar e jantar. E além disso, ela tem uma grande quantidade de circulação, como eu expliquei, por conta das portas. Então, como que nós resolvemos cada cantinho aqui da sala do Matheus? Pra começo de história, vamos falar sobre a sala de estar, que é essa daqui. A sala de estar, basicamente, ficou composta por dois móveis básicos, que é o rack da TV e o sofá. Não cabe muito mais do que isso, porque como eu falei, a sala dele é pequena. Então, a gente tem esse rack de dois metros e um sofá de dois metros e dez, tá? Precisamos ter aqui, pelo menos, um metro de distância entre um e outro, pra você conseguir assistir a TV confortavelmente, se levantar e sentar no sofá também. E até se for um sofá retrato, daqueles que abrem e fecham, você também tem espaço pra isso. Então, pelo menos um metro entre o rack e o sofá, tá certo? Bom, essa sala, vocês podem perceber que eu não encostei o sofá aqui atrás, como seria de costume de muitas pessoas, porque eu quis, de propósito, criar uma circulação atrás da sala de estar. Porque é errado as pessoas ficarem passando dentro da sua sala, enquanto você tá assistindo TV. Ninguém gosta disso. Você tá lá no momento ápice da sua série no Netflix, aí passa uma pessoa na frente da TV, dá vontade de matar, não dá? Eu tenho essa vontade. Então, por isso que a gente tem que criar essa circulação por fora da sua sala de estar, pra que ninguém passe aqui. Cabe a você, Matheus, brigar com a pessoa que quiser passar entre esses dois móveis, viu? Não deixa, não. Falou? A minha arquiteta deixou espaço atrás do sofá pra você passar, né? Pra ficar andando por aqui, não. Tem que ser brigar mesmo, tem que ensinar as pessoas a usarem seu espaço. Temos também a sala de jantar. Hoje em dia, você já até tem uma mesinha bem pequenininha nessa lateral aqui, que é onde eu quis botar a mesa de jantar de fato. Mas eu quis botar uma mesa retangular encostada nessa parede da escada. Mas tinha um grande problema. Qual era o grande problema de ter a mesa aí nesse local que eu tô sugerindo? A escada. Afinal, a circulação necessária pra você subir a escada era aqui. Nessa passagem aqui. Como que eu ia botar uma mesa justamente no local de entrada da sua escada? Não tinha como, né? Por isso, eu sugeri uma pequena, mais ou menos, modificação na sua escada, Matheus. Olha só, dei um zoom aqui. Hoje, como eu expliquei, a entrada da escada é por aqui. Mas a gente vai mudar isso no meu layout. Essa parte vermelhinha que vocês estão vendo vai ser demolida. Aqui, essa parte laranja, é a construção de uma parede de cobogó. Um elemento que eu nem gosto muito, não. E essa parte azul são os novos três degraus da sua escada, Matheus. E o que essa pequena mudança de três degraus da sua escada vai fazer com o seu layout? Olha só. Basicamente, se você quiser subir a sua escada agora, você tem todo esse corredor livre e sobe nesse sentido. E não mais nesse sentido. Então, se você estiver nessa porta, por exemplo, e quiser subir a escada, você faz esse movimento. Se você estiver nessa porta e quiser subir a escada, você faz esse movimento. Se você estiver nessa porta, você faz esse movimento. Dessa forma, nós conseguimos, então, colocar a nossa mesa de jantar encostada nessa parede, sem perigo nenhum dela atrapalhar a circulação pra escada. Porque a gente mudou a circulação da escada. Agora você tem um corredor enorme pra isso. Sei que é uma mudança significativa na sua sala, que vai exigir um pouquinho de obra. Mas eu realmente acredito que vai ser a melhor solução pra você ter um maior aproveitamento de espaço da sua sala, tá certo, Matheus? Olha só, eu vou dar mais um motivo. Essa porta que existe aqui, ela obrigatoriamente criava esse corredor aqui na frente e esse corredor com a outra porta. Se eu deixasse a sua escada no formato original, você ia ter que ter um corredor aqui, um corredor aqui e um corredor aqui. Me diz onde que sobra espaço pra você pôr uma mesa. Não sobra, né? Então a gente tá aproveitando um corredor que já ia existir de qualquer forma, por conta da posição das suas portas. E a gente tá usando esse corredor que já ia existir pra ser o corredor da sua escada. Ou seja, a gente eliminou um corredor que teria que ter na sua casa e aproveitou um existente pra fazer a circulação pra sua escada. Deu pra entender? Então o seu layout ficou dessa forma. Uma mesa retangular encostada na parede, o seu rack com o seu sofá e toda essa circulação livre pra você andar por onde precisar, sem atrapalhar nenhuma das funções que a sua sala tem. Quais são as funções principais? Sala de estar, sala de jantar e circulação de escada. Essas três funções ficaram perfeitamente alinhadas nesse layout. E agora, vamos conhecer o seu mood board pra você ver como que eu fiz a decoração de fato da sua sala. Pra começo de conversa sobre o seu mood board, eu escolhi uma cor não muito convencional na decoração, mas que eu acho que fica linda e pode funcionar muito, muito bem em qualquer decoração. Que é a cor mostarda. Você deve estar achando estranho, mas você vai ver que vai ficar bonito. Então nós escolhemos a cor mostarda, dois tons diferentes de bege e um marrom mais escuro. O piso da sua sala é um laminado mais escuro. E eu deixei ele representado aqui porque eu não quero mudar o seu piso. Na sua sala de estar, eu estou sugerindo um sofá. E esse sofá vai ter a cor diferente, que é a cor mostarda, tá? Não necessariamente precisa ser esse modelo que eu coloquei, porque eu sei que esse estofado aqui, diferentão, pode não agradar a muitas pessoas, mas pode ser um sofá bem confortável, bem bonito, mas que seja na cor mostarda, como está esse sofá aqui. Pra completar a sua sala de estar, eu estou sugerindo um rack diferente do que você tem, porque aquele branco não ia combinar muito com o que a gente tá fazendo aqui. Então eu escolhi um rack que tenha estrutura em madeira e as portas ou gavetas em tom bege. E em toda essa parede aqui, ó, aqui atrás tá a planta, pra quem não sabe, em toda essa parede aqui atrás do seu rack, que vai de uma porta a outra da sua sala, que é a maior parede que você tem aí, eu estou sugerindo um papel de parede arabesco. Então é um begezinho clarinho de fundo. E o arabesco desenhado pode ser num bege mais escuro ou pode ser num tom douradinho, que vai combinar super com a sua paleta de cores. E assim forma a sua sala de estar. Sinceramente, eu acho que vai ficar muito, muito bonito e com muita personalidade, porque quase ninguém vai ter uma sala mostarda. Falando da sala de jantar, estou sugerindo uma mesa que tenha também a estrutura em madeira, porém o tampo, de um MDF bege, que pode ser o mesmo bege aqui da sua sala de estar, tá bom? As cadeiras sendo também com a estrutura em madeira bem escura, pra combinar com o piso e com a paleta. E um estofadozinho menorzinho bege também. Um pendente muito bonito, com muita personalidade pra cima da sua mesa, que tem os metais dourados, então todo o metal que forma o pendente é dourado. E a cúpula dele, na verdade, são três cúpulas jateadas de vidro branco, que dão uma iluminação mais amena e muito aconchegante pra sua sala de jantar. E a nossa parede de cobogó, claro. Eu escolhi esse modelinho de cobogó, que eu adoro, acho muito bonito. E ele vem num tom cinza, porque ele é concreto. Porém, a ideia é você comprar uma tinta de parede mesmo e pintar esse cobogó na cor mostarda. Então a gente teria dois elementos nessa sala que levariam a cor mais diferente da paleta. O cobogó e o sofá, tá certo? E essa ficou então a sua sala de estar e jantar. Gostou, Matheus? É um pouquinho diferente essa cor, mas eu tenho certeza que vai ficar lindo e com muita personalidade. Espero muito que você tenha gostado. Mas agora, vamos conhecer a sala de estar e jantar da Fran. Oi, Calícia. Esse é o cômodo que eu quero que você decore. Essa é a nossa sala. A porta de entrada do apartamento tá aqui. Aqui é a entrada pra cozinha e a área lá atrás, que ainda não tá terminada. Tem umas coisinhas pra terminar. Aqui é o corredor, que dá acesso aos quartos. E ali a gente tem uma janela. Aqui tem que ser uma sala com uma copa, porque a gente... a cozinha é pequena. Então, aqui tem que ser sala com copa. O que você acha? Como pode decorar essa sala, hein? E mais um detalhe. Os móveis, provavelmente, só que serão reaproveitados, vai ser a TV e o rec. A sala de estar e jantar da Fran também é um ambiente bem pequeno. E pelo que eu percebi, ela está usando alguns móveis que são um pouco desproporcionais pro tamanho do ambiente. Então, a gente vai precisar melhorar um pouquinho isso. Ainda bem que ela falou que a única coisa que vai ser reaproveitada é o painel da TV. Então, a gente podia sugerir tudo novo. Vamos conhecer a planta da sala da Fran. Essa daqui é a planta, então, da sala de estar e jantar da Fran. E vamos entender como ela funciona. Aqui é a entrada do apartamento. Aqui é a entrada da cozinha. E aqui é um hallzinho que vai para os quartos da casa dela. E a gente tem ainda nessa sala uma grande janela desse lado de cá. Hoje em dia, a Fran tem só uma mesinha de plástico aqui e um grande sofazão nesse lado com a TVzinha dela bem aqui. Então, está bem mal distribuído o espaço. E a gente precisa melhorar isso para ela ter uma sala mais funcional. Olha só, a minha ideia é a seguinte. Botar a sala de jantar aqui com uma mesa retangular encostada nessa parede. E nessa parede eu estou sugerindo que você nivele a parede que você me explicou que tem dois dentes nela, um de cada lado. Então, essa daqui eu estou sugerindo que você nivele essa parede com uma plaquinha de gesso mesmo, que é justamente essa parede azul. Então, nivela a parede e encosta uma mesa de jantar retangular nela. E essa mesa de jantar serve para quatro pessoas, tá certo? Bom, a sala de estar eu mudei completamente. Eu tirei a TV que antes ficava desse lado e coloquei ela nessa parede aqui. O rack da TV eu desenhei de um tamanho personalizado, que vai do fim da janela até aqui chegar na parede. Dá mais ou menos uns dois metros e dez, por aí. Você mede direitinho. Mas eu desenhei do final da janela até a parede. E a TV aqui com o seu rack que você quer reaproveitar. O sofá, então, seria um sofá de dois e dez. E ele fica encostadinho na parede desse lado, virado para a TV, claro. A gente precisa deixar esse sofá mais ou menos um metro também. Um pouquinho menos, na verdade. Eu acho que aqui tem uns 90 centímetros. Por quê? Atrás desse sofá eu criei um aparador. Esse aparador vai fazer a divisão do que é corredor para o que é sala de fato. Então, aqui, esse retângulozinho laranja é um aparador atrás do seu sofá. E olha que interessante. Se a pessoa chegar na sua casa e quiser ir para a sala de estar, ela faz esse movimento de circulação. Se quiser ir direto para os quartos, ela não precisa passar por dentro de nenhuma sala. Ela simplesmente pega o corredor e vai reto. Se você estiver fazendo alguma comidinha, recebendo pessoas na sua casa e precisar servir essa comida na sua sala de jantar, você vem da cozinha e pode ir direto para cá ou ainda colocar a comida apoiada no seu aparador para que as pessoas se sirvam. Entendeu? Eu acho que realmente ficou muito funcional a sua sala dessa forma. A gente conseguiu separar essas duas funções do corredor principal da sua casa para que um ambiente não atrapalhe o outro. E dessa forma, então, que nós fizemos a sua planta. Mas agora vamos ver o mood board, que é o que todo mundo está esperando para ver a decoração dessa sala. Vamos lá? Esse é o seu mood board, Fran. Aqui na paleta de cores, eu escolhi um azul e três tons de bege diferentes. O azul, ele não é nem royal, nem azul escuro, nem azul bebê, nada disso. É um azul mais puxado para o jeans. Sabe calça jeans, cor de jeans? Esse é o azul que eu estou escolhendo para a sua paleta de cores. E existem dois elementos principais aqui no seu mood board que vão levar essa cor mais escura. O restante será tudo bem clarinho. Então, vamos começar pela sua sala de estar, que está representada aqui. A gente, então, tem o sofá justamente nesse tom de azul jeans. Bem bonito, bem confortável. Temos o seu painel existente da TV. E o rack, eu estou sugerindo que ele tenha esse desenho aqui. Uma capinha, vamos dizer assim, de madeira. E as gavetas ou portas na cor bege. E dessa forma, você compõe a sua sala de estar. Atrás do seu sofá, eu falei que a gente ia ter um aparador. Eu estou sugerindo realmente um aparador e não um buffet. Mas pode ser que você precise de um buffet até para guardar mais coisinhas e tudo mais. Mas eu estou sugerindo um aparador. O aparador tem a tampa bege e os pés em madeira. Já na sua sala de jantar, nós temos, então, uma mesa com os pés em madeira e o tampo bege. E as cadeiras com os pés em madeira e o estofado azul jeans. Então, são esses dois elementos principais que nós vamos ter na cor mais escura. As cadeiras e o sofá. Eu acho que a combinação vai ficar muito bonita. Para completar a sua sala de jantar, eu escolhi um pendente que tem detalhes em rose gold. E uma cúpula também com uma iluminação mais indireta, que esconde a lâmpada lá dentro. Acho que vai ficar super delicado e bonito. Pessoal, tivemos que trocar de câmera porque a bateria da outra acabou. Então, a gente está continuando. A imagem deve ficar um pouquinho diferente. Mas não altera o resultado. Vamos lá. O gran finale que eu deixei por último nessa sala e que eu acho que vai ser, assim, o toque mais que especial na sala da Fran é justamente esse revestimento aqui. Ele é um revestimento tamanho de tijolinho mesmo, mas que imita pedra travertino rústica. E a minha ideia é colocar esse revestimento, então, nessa parede inteira aqui, onde a sua mesa de jantar vai encostar. Então, colocando esse revestimento nessa parede inteira, você vai dar um destaque muito grande pra toda a sua sala. Principalmente pra sala de jantar. E eu acho que vai ser, assim, o toque que vai mudar a cara da sua sala completamente. De verdade. Eu deixei ele por último porque eu acho que ele completa toda essa paleta de cores, essa combinação de móveis. Realmente acho que vai ficar muito bonito esse revestimento nessa parede. O ideal é que seja, de fato, um revestimento com textura, que você toque e sinta a textura de pedra. Mas ele é um pouquinho caro. Então, se você não puder colocar, de fato, um revestimento, procure um papel de parede que imite essa textura, esse acabamento e coloque nessa parede, que também não vai ter problema, tá bom? Mas a ideia é que essa parede aqui toda tenha justamente esse revestimento. E aí, Fran? Gostou da sua sala? Confesso que eu tô apaixonada por ela. Já quero fazer, inclusive, aqui em casa essa combinação, que eu gostei muito. E pra você que não sabe, o tudo que eu tô fazendo aqui no Calícia Decora, eu ensino também a fazer no meu curso Decoração. O link tá aqui embaixo pra vocês poderem conhecer e saber mais sobre ele. E esse mês, especificamente de junho, que é o mês dos namorados, a gente tá com uma promoção de 15%. Então é só usar o cupom AMOR15 e você ganha 15% de desconto pra presentear aí a sua amada nesse mês tão especial. Bom, gente, é isso. Semana que vem teremos o último episódio do Calícia Decora. Já estamos sentindo saudade. Mas logo mais a gente abre de novo esse quadro pra vocês. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal, porque sempre tem conteúdo novo pra vocês. Também nos sigam nas redes sociais pra acompanhar quando sai vídeo novo e tudo mais. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até mais!